Bem-vindo, cavaleiros, a mais um vídeo no canal do NENG SANKSEI AWAKEN E hoje eu gostaria de trazer uma nova série pra vocês Eu gosto de sempre ver reviews de cavaleiros, opiniões além da minha Tanto da minha legião, quanto nos próprios youtubers Ou seja, já vi vários reviews de cavaleiros aí na internet Porém, gostaria de fazer algum review diferente Não queria fazer um review mais do mesmo E por isso eu vou trazer essa mecânica de motivos para você querer investir naquele cavaleiro E começando pelo, talvez um dos cavaleiros mais game changing que nós temos inicialmente Que muitos desprezam, que é o nosso amigo Seiya de Pegasus Ele é um excelente cavaleiro e vou dar nesse vídeo 5 motivos para você querer investir no Seiya de Pegasus, beleza? E após finalizar os 5 motivos, eu irei fazer um review bem breve dele Para não ficar faltando nada Então vamos lá, começando agora com o primeiro motivo Classe B Sim, o nosso amigo Seiya é o primeiro cavaleiro que nós temos E ele é um classe B E isso é muito bom Por que que isso é bom? Porque facilita bastante a deixar ele full skill O meu ainda não está full skill Eu estou upando ainda as suas skills Mas é bem fácil deixar ele full skill E temos ainda a invasão da miragem Que quase sempre temos aí o Seiya disponível Olha lá, invasão da miragem do Seiya Você pode participar até 3 vezes aqui diariamente E assim você coletar fragmentos do Seiya Você consegue coletar aí entre 9 a 27 fragmentos diários do Seiya Olha lá, outro do Seiya Acho que é o mesmo grupo ainda Enfim Então Além daqui você também pode ir no Campanha E no Amizade Coletar mais fragmentos do Seiya Então você consegue ter o Seiya rapidamente Também pode pedir na Legião Auxílio da Legião Com certeza vai ser muito mais fácil Alguém doar aí fragmentos do Seiya Do que fragmentos de Lendara aí Beleza? Então Esse aí foi o primeiro motivo de você ter o Seiya Facilidade de você deixar ele full skill Então vamos para o motivo 2 Cometa de Pegasus Sim Ele tem 4 skills Mas você só dá importância literalmente para uma skill Que é o Cometa de Pegasus E por que esse Cometa de Pegasus é tão importante? Causa 160% de dano físico Que não é lá grandes coisas Ao inimigo Inflige enfraquecimento Que é show de bola Começa com 50% Mas como o meu já está subindo aí os levels Está 60% de dano amplificado por 2 rodadas Ou seja Quem que sofrer o Cometa de Pegasus Tem 100% de aplicar esse debuff Como vocês podem ver Não tem status de acerto Isso é muito bom Você aplicar um debuff com 100% de ativação É muito bom Lembrando que embora você tenha 100% de ativação O alvo ainda tem o seu teste de resistência Sempre você vai ativar Mas o inimigo poderá resistir Para quem não sabe Para quem não sabe Quando existe a descrição status de acerto Quer dizer que você tem aquela chance de acertar o debuff Tipo 30% E caso você acerte aquele debuff aos 30% Dentro dos 100% O inimigo ainda vai ter a chance de resistir Ou seja, é muito mais complicado de você aplicar o debuff E aqui com o nosso amigo Seiya de Pegasus É totalmente diferente É sempre vai estar ativando E nós sabemos Para quem joga PVP Sabe que a maioria dos jogadores Pelo menos atualmente Não está investindo em status de resistência Então é quase certo Que o nosso amigo Pegasus vai acertar Tipo a cada 10 ataques Uns 8 pelo menos É quase certo que deva pegar Tá certo? Que tem algum status mínimo Acredito eu Normalmente os games trabalham com 10, 15% De teste mínimo de resistência Então eles devem sempre trabalhar com esse mínimo de resistência Que eu não sei se tem um mínimo de resistência aqui também Tá certo? Então esse é o segundo motivo Para você ter aí o Pegasus Porque ele é o único de todos Rank A, B Que tem uma skill Que causa death break Quebra de defesa Como em muitos jogos é falado Dos rank S Esse temos O Afrodite Que caso você tenha um Afrodite Talvez você poderá descartar aí O Pegasus Talvez, tá? Essa interrogação aqui E temos o Saga Que tem um treco lá De ataque perfurante Que eu não sei Mas eu acho que alguma coisa referente É causar dano extra também Tirando isso O Pegasus É o mais fácil De você ter inicialmente Alguém que potencializa o dano no alvo Motivo 3 Ideal para potencializar o dano nas dungeons Isso, meus cavaleiros e amazonas Isso é um grande diferencial Para o nosso Pegasus Porque você está querendo lá nas dungeons Matar o boss E o que você precisa Para matar o boss rapidamente Potencializar o seu dano E graças ao Pegasus Você terá a oportunidade De aumentar o dano Da sua equipe inteira Até o suporte Vai causar mais dano aí Na sua equipe Então é por isso Que o Pegasus É muito importante Para as dungeons Então se você está precisando Subir de level Nas dungeons Você está lá no andar 5 Andar 6 Enfim Independente do seu andar Ele vai ser mais interessante Talvez na hospedagem Ele não seja tão interessante assim Já que é uma zona Ninguém está nem aí Para a energia do companheiro Mas Quando você vai precisar De montar uma equipe Para subir De nível O andar da sua dungeon Ele vai ser um diferencial Para você eliminar o boss Reforçando Por causa do seu Cometa de Pegasus Continuando ainda Nessa vibe Vamos para O próximo tópico Motivo 4 Seja melhor ranqueado No boss da legião Sim Continuando ainda Na vibe Do cometa de Pegasus De causar muito dano Em boss Na legião Não fica diferente Ele aumenta muito Mas muito dano Do boss da legião Graças a essa oportunidade De você Amplificar o dano De todo mundo Os bosses Que nós temos Na legião Normalmente A gente só enfrenta um Mais oportuno possível Para o Pegasus Ser mais útil Na equipe Pelo menos até hoje Só teve um boss De legião Temos o chefe Da legião E também Temos a masmorra Da legião Que isso facilita Bastante Você A ser Melhor ranqueado E conseguir Melhores prêmios É ideal Que toda A sua guild Use Avisse aí O ceia Caso não tenha Outro Que potencialize O dano No boss E aproveitando Esse momento Oportuno Compartilha aí Esse vídeo Quando você Terminar de ver ele Clique em compartilhar Com a sua legião E com outros Amigos seus Que joguem Sankseia Para eles melhorarem Os pontos Na sua legião Não apenas Avise Olha lá Jogue com ceia Mas ajuda aqui O canal também Além da sua Curtida Da sua inscrição Caso você seja Novo por aqui E não é inscrito Compartilha aí Com a galera Que eles Ouvindo eu Comentando Além deles poderem Se tornar novos Inscritos aqui Do canal Porque isso vai ter A oportunidade De eles gostarem Aqui do canal Se tornarem novos Inscritos E assim Vai ajudar muito Aí o canal Se você quer ajudar O canal Não perca Essa oportunidade Enfim Então isso aí É a explicação Do motivo Número 4 Para você Investir No Pegas Na sua conta E vamos Para o último motivo Motivo Número 5 Hit Kill Sim Nosso amigo Pegasus Ele é muito Bom para PVP Porque você Combinando ele Com algum Atacante Você vai lá Pega o seu Yo da vida Que é um dos Atacantes Free to play Podemos dizer assim Mais usado Também temos O absurdo Do Wicked Fênix Que causa um Dano Cabuloso Temos o Shura Meu Que está aí Level 1 Top Para ser usado Que causa Um estrago Dentre outros Atacantes Single Target Como o próprio Sagitário Também Vocês podem ver Na maioria Dos pesquisas Que você Fizer Em times PVE Onde tem que matar Boss Principalmente Ou você está Utilizando Num PVP E tem um Atacante Vai ter aí O Sayer Para dar Um Hit Kill No seu adversário Sayer Diminui a defesa Do seu adversário E depois Chega aí O seu atacante E finaliza O seu adversário Logicamente Ainda para potencializar Mais o dano Se tiver aí Alguém que Buffa A Tati Como nosso Amigo Lobo Dá para potencializar Mais ainda Mas normalmente Nas formações Não cabe muito Lobo Mas isso aí É o ideal Para o atacante Causar um dano Podemos dizer assim A beira do Supremo O dano máximo Que talvez você Poderia produzir Na conta É o combo De Seiya Mais o Lobo Beleza? Mas normalmente O debuff Do Seiya É melhor Do que o buff Do Nash Simplesmente Pelo fato Que o Nash Vai buffar um E o Seiya Vai Podemos dizer Potencializar o dano Da sua formação Inteira Então Pela quantidade De beneficiados O Seiya Se torna melhor E por isso Que a gente Não encontra O Nash Na maioria das contas Sendo upado Por isso Que eu até parei De upar o meu Também Então cavaleiros Esse aí Foi os meus Cinco motivos Para você Poder investir No Seiya Me dizem Me dizem aí Se eu convenci Vocês A investirem No Seiya Se vocês Gostaram Desse tipo De review De algum Cavaleiro Ou se vocês Preferem Uma review Tradicional Mostrando PVP Também Só não vou Mostrar o PVP Por causa Que demora Muito Mas se vocês Fizerem Questão De PVP Eu trago Nos próximos Vídeos PVPs Também Embora Vou gravar Ainda mais Dois Vídeos De Sniper Vocês Vão ver Nos próximos Dias Quais Vão ser Os outros Dois Cavaleiros Que eu escolhi Para fazer Mais ou menos Esse tipo De review Mas já Deixe de antemão O que vocês Gostariam Que eu fizesse Nessa apresentação Ou se está ok Dessa forma mesmo Que eu estou Apresentando Beleza E só para finalizar Aqui o review Do nosso amigo Pegasus A sua skill Não tem nada De mais Causa aí 100% De dano Físico Temos aí O meteoro De pegas Caso o adversário Já tenha O debuff De quebra De defesa Que é por Dois turnos Então Está faltando Ainda uma rodada Se você quiser Potencializar o dano Ou finalizar o adversário É melhor pegar O meteoro De pegas Que vai causar Mais dano No seu adversário Que o cometo De pegas Mas esse daqui Não é tão interessante Investir Inicialmente E para finalizar Temos esse daqui Que com mais De 50% De ponto de vida Aumenta o dano físico Em 7% Ou seja O pegas Tem mais Dano extra Além de seus atributos Iniciais E quando ele perde Mais da metade De seus pontos De vida Que ele Dá um grito E solta Um cosmo extra Podemos dizer assim Todas as técnicas Deles São aprimoradas Mas aqui Não descreve Com detalhes O qual Seu aprimoramento Beleza Então é isso aí Eu paria Essa aqui Como segunda opção E depois eu paria O meteoro de pegas E para finalizar Como sempre A maioria das vezes A skill 1 É a última Que vale a pena O meu pegas Ele está runado Praticamente no alto Nem cheguei a runar Ele direito Mas a gente pode verificar Aqui que ele tem PV alto Não PV rankear Isso é muito importante A velocidade dele É muito importante Isso também Que ele ataque Primeiro que Seus atacantes Já que Os atacantes principais O ideal É que Ataque o adversário Com debuff Do cometa de pegasus Então No seu sincronismo O pegasus Tem que ser Somente na frente Dos atacantes Ele não precisa Ser o top speed Talvez você pode investir Essa speed Excedida a mais Em outros pontos Aí no pegasus Tá Como PV Que ele é rankear Então isso é muito bom Aí ele se torna Bem tanque A defesa dele É B Então é bem mediano Então tanto faz Aí o que você Vai investir O ataque dele É bem Mediano Também Ranke B Mas de qualquer forma Qualquer ataque bônus Aí vale a pena Mas o meu Vou investir Sempre em PV Pra ele ficar bem tanque Caso o adversário Queira eliminar ele primeiro Tenha uma certa dificuldade Pra eliminar ele primeiro A maioria das vezes Eu tento eliminar O Seiya Segundo Ou terceiro Do oponente Já que ele poderá também Tancar O Seiya dele Eu tento eliminar Primeiramente Os atacantes Pra depois eliminar O Seiya Pra não ficar Potencializando Dano demais Aí nos meus Cavaleiros Não é necessário Você investir Em Acerto de status Porque como eu mencionei Ele tem 100% De ativação Aí já é problema Do adversário Ter aí a resistência dele Né E só pra finalizar O cosmo principal Que eu coloquei aqui É aquele que gera energia Né Ao atacar 50% de chance De gerar um ponto extra É somente Na primeira batalha mesmo Que as vezes Na minha composição atual Sobrar uma energia Pra nossa amiga Marim Pra curar Né Que as vezes Dependendo Eu tento Eu uso o Yoh Né Eu tento guardar As duas primeiras energias Pro Yoh Na primeira Skill E aí As vezes Sobra Alguma energia Pra marim Beleza Eu espero que vocês Tenham curtido O vídeo de hoje Mais vídeo De Sansei Awake Playlist completo De todos os vídeos Que eu tenho aqui no canal Na descrição E fica aí na tela Com alguns vídeos Sugeridos Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu E fui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui E aí E aí